Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de análise do sistema de automação e do mecanismo como um todo. Hoje a gente vai estar falando sobre a peça 2, que é o fixador lateral e suas características geométricas no que diz respeito ao seu desenho. A peça 2 é justamente essa daqui, que faz a conexão entre as duas bases desse conjunto mecânico. A peça 2 tem um detalhe, que ela tem como objetivo essa fixação das duas bases. Então, para que isso ocorra de forma plena, você pode observar que ela tem quatro furos, dois para um sentido e dois para o outro. Ou seja, tem dois furos que têm base para esse sentido e tem outros dois que têm base para o sentido contrário. E isso se dá justamente para que ela venha a fazer essa relação de fixação entre as duas bases, como vocês vão ver agora. Enquanto os dois furos mais próximos do centro, eles fixam na base menor, ou seja, travam na base menor justamente nesse sentido aqui. Os dois furos mais na extremidade, eles fixam nessa base maior, assim, juntando as duas. Então, aqui no desenho de construção, aqui dá para observar bem. A gente tem aqui essa peça 2, ela está aqui, e a gente tem os dois furos mais próximos, que eles estão fixando na base menor. E tem os dois furos mais na extremidade, que eles estão fixando na base maior. Então, aí é uma relação bem interessante para poder fixar as duas bases. Para garantir ainda mais o alinhamento, ele poderia ter furos com pino, pino calibrado, para poder garantir o alinhamento ali mais próximo à perfeição. Mas, de qualquer maneira, é um alinhamento bem interessante. Bom, essa peça, ela traz indicação de rugosidade RA média, 3,2 microns, rugosidade geral. Ela traz duas tolerâncias aqui de forma primária, 87 mais ou menos 5 centésimos e 8,5 mais 5 centésimos. Então, esse de 87 mais ou menos 5 centésimos, ele pode variar de 86,95 milímetros até 87,05 milímetros. A espessura da peça, ele é de 8,5 mais 5 centésimos, então ele pode variar de 8,5 até 8,55 milímetros. Ainda existe uma outra aqui, que é a altura, aqui com 16 menos 2 centésimos. Então, nesse caso aqui, ela pode variar de 15,98 até 16 milímetros, é a variação dela. Ela traz os quatro furos, como a gente já tinha comentado, que aí acabam mudando de posição referente ao tipo de fixação que vai ser realizado. E esses furos possuem a mesma característica, ou seja, eles possuem diâmetro para a passagem da rosca com 4,2 milímetros, então uma rosca M4, um parafuso com uma rosca M4 que vai estar passando, e a cabeça cilíndrica. Então, aqui ele é trazendo a informação da cabeça cilíndrica, onde o diâmetro da cabeça para alojamento, o diâmetro do furo para alojamento da cabeça do parafuso é o diâmetro de 8 milímetros. Ele traz dois chanfres aqui para minimizar risco de aresta, que são justamente esses chanfres aqui de 5 por 45, que fecha justamente a condição de característica da peça. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!